Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fizio do canal, tá na rede UFC. Vamos trazer aí uma rodada dupla hoje, Barcelona e PSG e vamos trazer também Porto e Bayern de Munique. São os jogos que vão completar aí as quartas de final da Champions League. Já tivemos aí o jogo entre Juventus e Monaco, 1 a 0, Juventus bateu. Então, por coincidência, foi o mesmo resultado que vocês acompanharam aí no último vídeo aqui do canal. E eu não vou falar, vou falar pra vocês, talvez, vocês acreditam, talvez não, que o meu outro jogo também foi 0 a 0, pessoal. Real Madrid e Atlético Madrid deu 0 a 0 aqui também, só que eu bobiei, galera. Eu tinha certeza que o jogo ia ser na quarta-feira e o jogo foi hoje, eu tô gravando aqui a terça-feira à noite. Então, já não faz mais sentido postar o vídeo do Real Madrid e do Atlético de Madrid. A minha intenção era postar na terça-feira, então, na terça-feira hoje, né, terça-feira que eu tô gravando, o jogo do Monaco e Juventus. Na quarta-feira, no dia do jogo que eu achava que era, na quarta-feira, o jogo do Real Madrid. E aí, na quinta-feira, eu achei, eu acreditava que os outros dois jogos eram na quinta-feira. Ia postar, então, mais PSG e Barcelona e Porto e Bayern de Munique. E então, comi bola, agora eu vou fazer esses, não queria fazer dois jogos num vídeo só, mas vai ter que ser pessoal, senão eu não vou conseguir postar a série Presságio aí em tempo hábil, galera. Então, vamos lá pra rodada dupla, Barcelona e PSG, Porto e Bayern de Munique. Então, espero que você acompanhe aí o vídeo na íntegra, espero que você curta e vamos lá pro jogo, galera. A saída de bola pertencente ao time do PSG, a bola está rolando aqui no canal, tá na rede UFC. O seu canal no YouTube. E aí, o Marquinhos, recheado de brasileiros ali, o PSG, Porto com o Chave. Olha ali o Léo. E olha lá, lá vem Neymar, invadindo a área perigo, bateu trava na zaga. Esse aqui é o Lucas Moura, né, o Lucas. Tô pensando que é o Léo. O Lucas sai na disparada, na velocidade que é o forte dele. Já fez a finta ali no Chave. Lucas carrega, tem liberdade. Se deixar, vai bater pro gol, bateu de longe e defendeu o goleiro. Que paulada foi ali o bravo, se não me engano, foi o goleiro do Barcelona. Tô do PSG, o Atuidi. O Atuidi já tocou pra Maxwell. Então, ela fez a finta em Soares. Olha o Marquinhos, recebeu. Tocou no Praverratti. E olha lá ele. E grande lance do Ibra. Vai invadir a área. Sobrou pra Lucas, bateu o Claudio. Olha o rebote. Gol! Tá na rede. Ibrahimovic. Num lance de oportunismo. Depois da grande defesa de Claudio Bravo. A bola sobrou. Ibrahimovic esperto. Chegou antes do zagueiro e meteu pro fundo da rede. Agora a PSG. Uh! Barcelona zero. Olha o Ibra ali no oportunismo. Fez o primeiro gol dele. Já jogou pra Busquets. Busquets já buscou ali o Soares. Tentou o passe ali pro Messi. Ixi, agora complicou. Neymar vai invadir a área. A aparcação chega longe. Bateu, Sirigui. Sérgio Busquets. Agora Soares. Deixou pra Messi. E já lançou pra Soares. Neymar vai fechando no meio. É o perigo. Se tocar no meio é o perigo. Soares insiste. Bateu. Passa raspando. Olha lá o que ele fez. Gol do Barcelona. Tá na rede, Ed Neymar. Sirigui entregou nos pés de Neymar. Que de primeiro empurrou pro fundo do gol. Eu me perdi aqui. Eu nem sei o que eu fiz, pessoal. Ave Maria. Não acredito que eu fiz isso. Mas tá lá. Bola na rede. Um a um. Tudo igual. Neymar Júnior aproveita a bobeira do goleiro Sirigui. Na verdade, da minha bobeira. E empata o jogo aqui para o Barcelona. Um a um. Barcelona e PSG. Tudo igual. Mas antecipou. Busquets tomou a bola. Ibra insiste. Vai invadir. Vai bater pro gol. Bateu. Bravo. Espauma. O goleiro manda pra escanteio. Chegada forte ali do Ibrahimovic. Pela esquerda. Bateu cruzado. Claudio Bravo mandou pra escanteio. E lá vem bola na área. Matuidi já jogou na área. Quem é que sobe? Subiu ali. A bola cabeçou. A bola passa raspando a trave do goleiro Claudio Bravo. Vamos conferir quem foi. Foi o Thiago Silva ali. Recebeu ali o Soares. Tocou atrás para o Busquets. Recebeu. E Lionel Messi. Agora é Neymar. Fez a finta ali. Olha a bobeira. Messi vai invadindo a área. Thiago Luiz. Trava ali na hora. A série salva o PSG. Quando apinta o árbitro. Final de primeiro tempo. 1 a 1. Barcelona e Paris Saint-Germain. Olha o Busquets. Xavi. Sai cozinhando ali. No meio do campo. Rakitic. Já alugou para Messi. Messi tocou no Daniel. A gente disparou. Davi Luiz chega junto nele. Chegou por baixo ali. Conseguiu fazer o corte. É escanteio para o Barcelona. Lá vem a bola na área. Expectativa. Quem é que sobe? Não subiu ninguém. Na verdade subiu ali o atacante do Barça. Mas a bola passa à direita do gol do PSG. Tira de método para o Paris Saint-Germain. 1 a 1 aqui nas quartas de final da Champions League. A Juventus já faturou seu primeiro jogo em cima do Mônaco. Real e Atlético de Madrid ficaram no 0 a 0. Perdeu a bola Rakitic. Olha o Cavani pedindo. Recebeu na frente. Pode ser o gol. Vai bater cruzado. Bateu. Defendeu. Claudio Bravo. Mais uma grande defesa do goleiro chileno. Dessa vez agora com Cavani. Que chega firme ali pela esquerda. Bateu forte. Mas o goleirão mandou para escanteio. Mais um escanteio contra o Barcelona. Matuidi já jogou na área. Quem é que sobe? Thiago. Thiago Mota cabeceou ali no segundo. A bola foi no cantinho. Perdeu o Matuidi. O Conquisto conseguiu a bola. Olha o Ibra. Bateu. Tá na rede. Ibrahimović mais uma vez. Desempata o jogo. Ibrahimović põe o PSG na frente. 2 a 1 PSG. Na jogada errada ali do Rakitic. Lucas tomou a bola. Tocou no Ibra. Ele fez o giro ali. Para cima do Piquet. Se eu não me engano. Bateu colocadinho no canto esquerdo do goleiro. Agora PSG 2. Foi o Matheu ali que tomou a finta. Foi para a Chave. Chave fez grande finta. Tocou no Neymar. Neymar já tocou para o Soares. E olha o Messi disparando. Soares invade. Conseguiu passar pelo zagueiro. O Sirigu. Uma defesa meio estranha ali. Mandou para esse canteio. Barcelona vem para cima. Houve desvio ali no Thiago Luiz. No Davi Luiz. E aí o Sirigu de soco mandou para esse canteio. 59 minutos PSG 2 a 1. Lá vem bola na área. Quem é que sobe? Sirigu. Grande defesa ali na cabeçada. A bola foi no cantinho. O Sirigu foi lá. Buscou sem rebote. Já sai jogando com o PSG. Olha o Marquinho. Já soltou ali para o Lucas. O Lucas já sai na velocidade. Grande finta do Lucas. Olha o Ibra pedindo. Cavani. É para Cavani. Vai jogar na área. Houve desvio ali. Escanteio. Escanteio para o time francês. O time francês quer vir para... Opa. E aí o seu juiz. De novo para o Matheu. Olha o Busc. Buscou agora o Suárez. O Neymar disparou. A bola é para ele. Que ninguém sai na bola. Sirigu defendeu mais uma vez. O zagueirão deixou o Neymar chegar. E quase que o Neymar fatura o seu segundo gol. Olha a bola para Ibra. Lucas saiu. Pediu. Tocou para Cavani. Olha o Cavani. Vai invadir a área. Vai fazer o gol. Gol. Está na rede. Cavani. Num grande passo de Lucas. Lucas recebeu ali do Ibra. Na velocidade. A marcação não chegou. Aí se enfiou ali o Cavani. Saiu. Tocou na frente do Matheu. E aí na saída do goleiro bravo. Conseguiu completar para o gol. Agora PSG 3. Barcelona 1. O PSG vai fazendo o seu serviço de casa. Fazendo a sua lição de casa. Matando 3 a 1 para cima do Barcelona. E olha lá. Quem perde a bola. É ele. Grande lance. Vai bater. Opa. Falta ali. O juiz manda seguir. Falta no Ibra. Mas não foi nada. Segue o jogo. Lá vem Messi. Já tocou para Suárez. Fez um grande giro. Chega da Veluís por baixo. Errou o bote. Olha o Neymar. Ixi. Grande finta do Neymar. Vai invadiar a trava. A zaga de qualquer maneira. A bola ainda sobra para Messi. Ele vai bater para o gol. Sirius. A Veluís toma a bola de Messi. Lá vem contra-ataque francês. Ibra. Cavani está disparando. Olha o Ibra. Com espaço vai bater de longe. Bateu. Gol. Está na rede. Ibraimovic mais uma vez. Uma paulada de fora da área. O goleirão bravo tentou alcançar. Mas já era tarde. A bola estourou na trave e foi para o fundo da rede. Agora PSG 4. Barcelona 1. É isso aí pessoal. Acredite se quiser. Uma paulada do Ibra ali no cantinho esquerdo do goleiro. Agora PSG 4. É goleada gente. Goleada do PSG para cima do Barça. Batura 1.85 minutos. Entregue. Totalmente entregue no jogo. E lá vem Thiago. Tomou uma grande fita do Neymar. Jogou para Jorge Alba. Chega ali na marcação Marquinhos. Jorge Alba vem por baixo. Marquinhos fez o corte. Sobra para Neymar. Neymar invade a área ali. Tomou o tranco por baixo. O Juiz manda seguir. Não foi nada. E lá vem contra-ataque. Olha ali. Olha o monstro ali. O Ibra. Já recebeu na frente. Pode ser mais um. Corre o Ibra. Mas foi forte demais. Tiro de meta para o Barcelona aqui na Champions League. 4 a 1. 4 a 1 galera. Finalzinho de jogo aqui. 4 minutos de acréscimo. Estamos por conta do árbitro. O Barcelona foi do massacrado aqui no jogo. Nos domínios do PSG. Vamos ver na volta se o Barcelona vai ter força para tirar essa diferença. Tentou o toque ali. Muito forte. Tiro de meta para o PSG. Sirigo fez uma grande partida ali. Deu uma entregada. Mas se redimiu muito bem no restante dos lances. Não comprometeu depois. 4 a 1. Vitória justa demais para o PSG. Olha o Davi Luiz. Curtindo uma linha de ponteiro. Já tentou fazer o toque. Tocou errado para o Busquets. E vai acabar o jogo. O Juiz corre ali para o centro de campo. Vai pedir a bola. E apita o árbitro. Final de jogo. 4 a 1 para a ESG. Não tomou conhecimento do Barcelona. Então galera. Vamos ao próximo jogo. Agora é Porto e Bayern de Munique. Aguenta aí. Vamos lá então pessoal. Para mais um jogo aqui na nossa quarta de final da Champions League. Dessa vez com Porto e Bayern de Munique. Grande jogo aí. Vamos ver. Eu vou jogar com Porto. Vamos ver se a gente consegue surpreender. O grande. Talvez o grande favorito aí. Para o título da Champions League. Com certeza. Bayern de Munique e Barcelona e Real Madrid. São as grandes apostas aí. Nessa reta final de campeonato. Vamos acompanhar aqui. O hino oficial da Champions League. E acompanhar a face dos jogadores. Que é bem bacana de olhar isso. Olha o do Dante. Como é igual. Galera. É sensacional realmente. Muito legal mesmo. Vale a pena a gente parar um pouquinho para assistir essa apresentação do PES. E vamos lá. Elton está no gol ali. Com o Michael Martins. E o Daniel Alexandre. O Quinteiro Casemiro Herrera. Quaresma Jackson. Christian Tello ali no ataque. Jornal com três atacantes. O Porto vão para cima do Bayern. Vamos tentar mais uma vitória. Lembrando aqui no último jogo. Galera. Eu ganhei até com uma certa facilidade. Não esperava. Joguei um modo de dificuldade um pouco menor. Joguei acho que no profissional. E foi fácil galera. Perdi um pouquinho. Eu acho que da experiência de jogo ali. Eu estava jogando no modo crack. E estava tomando um chacoalho. Agora voltamos para o modo crack. Vamos ver se eu consigo fazer um bom jogo aqui. E que não tenha facilidade. Porque uma coisa que eu não gosto. É jogar com facilidade pessoal. Não que eu seja bom. Eu sou ruim mesmo. Mas eu insisto em jogar no modo mais difícil. Vamos lá. E a bola está rolando aqui no canal. Está na rede Futebol Clube. O seu canal no Youtube. Está ali o Danilo. Já se apresentando aqui pela direita. Já faz a inversão de bola ali para o Alex Santos. Os brasileiros aparecendo logo no começo do jogo. Olha o tela. Já passou ali. É o Quinteiro. Jogou na frente. Se o Quinteiro recebeu. Recebeu. Vai vir bola na área. Festa longe. Estou fazendo a jogada ali e perdeu. Olha o Quinteiro. Olha o Colombiano. Fez a finta ali. O Camisa 10 do Porto vai bater de longe. Noé. Foi buscar ali no cantinho. Esquerdo mandou para esse canteio. Tiro de canto para o time do Porto. E olha o Quinteiro já dando trabalho para o Noé. Champions League, galera. Não tem jogo moleza. Porto bicampeão mundial. É bom a gente lembrar. Lá vem o Aresma na cobrança. Quem é que sobe? Sobrou para o Alexandre. O Alexandre tentou a finta ali. Agora perdeu para o Gotze. Agora tome o contra-ataque. Olha o Lewandowski. Pisou na bola. Já fez a finta. E já tocou para o Gotze mais uma vez. Gotze desce com velocidade. Alexandre sai lá da ponta esquerda. Tocou para o Lewandowski. Afasta no Aresma que tem muita velocidade. Mas bobeou ali. Segurou demais. Perdeu a bola. Olha a bola enfiada para a Scheinsteiger. Ele fez a finta. Tocou para o Lewandowski. Bateu. Elton. E a defesa do Garnett. Mas olha lá. Vem de novo. Olha lá. Agora sim. Está na rede. Gol. Do Bairro de Munique. Bobeada ali. O nosso grandioso Casermito. Saiu jogando errado. Depois de uma grande defesa do Elton. O Casermito saiu jogando errado. Tocou nos pés ali do... Não sei de quem. Mas a bola sobrou para o Lewandowski. Com categoria. Sem muito trabalho. Tocou no cantinho direito. No cantinho esquerdo do goleiro. E o Elton. 1 a 0 do Bairro de Munique. O jogo é na casa do Porto. Então o Porto não pode de jeito nenhum perder esse jogo. Senão já era, galera, a classificação. E eu, como simpatizante do Porto. Como eu sou filho de torcedor do Porto. Sou torcedor da Lusa. Como vocês sabem. Olha lá. A saída jogando. Olha a bola enfiada para a Robben. Cabeceou ali. A esquerda do goleiro. Do gol do Porto. Tira de meta para o Porto. Como vocês sabem. Eu sou simpatizante aí do Porto. Por ser filho de português. Torcedor do Porto. Do Futebol Clube do Porto. Eu estou jogando aqui. Torcendo realmente para que o Porto consiga um bom resultado. Tanto aqui na série de presságio. Quanto no jogo real, galera. Olha a bola enfiada para o Telo. Tentou fazer a finta ali. Perdeu. Mas é lateral. O Futebol Clube do Porto. Lá vem Casemiro. Vai jogar a bola na área. Quem é que sobe? Noia. Mandou de soco ali. A bola sobe para o Bernat. Bernê. Bernat. Sei lá o nome desse cara. Olha o Levan Dóx. Por baixo. Matins Indy. Olha o Casemiro. Tentou o toque ali para o Telo. Vai vir bola na área. O Alex tentou fazer o cruzamento. Ouvir desvio. Escanteio. Para cima deles, Porto. Olha o Paresma. Na cobrança mais uma vez. Bola na área. Quem é que sobe? Casemiro subiu sozinho ali. Mas antes dele. Chegou ali. Olha o Alex. O Alex André. Conduzindo a bola. Grande passe para Jackson. E o juiz deu impedimento. Tinha. Tinha. Opa. 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 É. Tava assim. Tava. Ser o perde a bola. Sobra para o Robinho mais uma vez. Olha o Levan Dóx. Tocou atrás para o Alonso. Agora o Bernat. E o Gótes passou pela marcação. Vai invadir a área. Vai bater. Dá a trave. Salva-se o chorto ali. Caprichosamente a trave não entrou. Olha o Telo. Vai enfiar a bola para Quinteiro. Sai o goleiro. Abusou. Abusou. Quinteiro. Grande enfiada de bola do Telo ali. Olha o Danilo. Recupera para o Porto. Lá vem contra-ataque portista. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Edmonique. O jogo nos domínios do Porto. O time português vai perdendo uma chance de ouro aí para conseguir um bom resultado. Porque depois do jogo da volta, galera. O jogo da volta é complicadíssimo. Vocês já sabem disso. E vamos lá. E a bola está rolando mais uma vez aqui no canal. Está na rede FC. O seu canal no YouTube. Alonso mais uma vez. Tocou para a Scheinsteiger. Pede ali o Lewandowski. Jogou para... Olha o Robin. Vai encarar a marcação ali. Chega por baixo na bola. E consegue fazer o corte mais uma vez. Martins Indy vai levando vantagem para cima do Robin. Olha a bola enfiada para o Telo. A bola vai vir na área. Quem é que sobe? Afasta o Maio de Soco. O Porto chega firme ali pelas pontas com o Telo. Olha a marcação ali. O Lewandowski tomou o tranco por baixo. Vai sair, cara. Tão amarelo para o zagueirão número 4. O Maicon. Não tem o que discutir. Falta forte ali por baixo. Reveja ali. Pegou o tornozelo do Lewandowski. Já a Scheinsteiger já cobrava a bola na área. Mandou lá dentro. Sobe ali o Maicon. Consegue fazer o corte. Casemiro perde a bola. Já tocou para a Gotze. Se passar ali é perigo. Só olhar lá o Robin. Será que é sua, Elton? Saiu nos pés do holandês ali. Já fez a defesa. Já saiu jogando. A bola foi para o Jackson. Mas já houve o corte. Por baixo o Casemiro toma a bola. Mas toma a bola com falta. O juiz já paralisa aí. E bola a favor do time alemão. Olha lá. Dominou o Lewandowski. Bateu. Estoura na zagueira. Vem contra-ataque. Ainda sobe para o time alemão. Lá vem bola na área. Sai que é sua, Elton. Dessa vez saiu nos pés do Lewandowski. Já sai jogando com o Quaresma. O Quaresma já deixou para Danilo. Já partiu o Quaresma. É para ele. Ele tem velocidade. Fez a finta ali no Xabi Alonso. Pôs o Xabi Alonso para dançar mais uma vez. Olha o Quaresma. Vai bater de longe. Bateu. Trava a zaga. Escanteio para o Porto. Lá vem bola na área. O próprio Quaresma que cobra. Quem é que sobe? Olha o Noyer aprontando ali. Olha o rebote. Vamos ver se houve desvio mais uma vez. O Noyer saiu mal ali da... Acho que houve disso. Foi escanteio mais uma vez. O Noyer saiu assustado ali de soco. Afastou mal. Quase que o Porto aproveita. Lá vem Ricardo Quaresma na cobrança mais uma vez. Olha a bola na área. Quem é que sobe? Subiu o Noyer. 66 minutos. O Porto vai perdendo de 1 a 0. Sempre é bom lembrar que esse é o jogo da ida das quartas de final da Champions League. Teremos aqui no canal. Está na rede UFC os jogos da volta, galera. Quinteiro espera ali. Olha a passagem. Tentou ali o Telo. A melhor opção era lá em cima. Olha o Jackson. Lançou a bola para a Telo. Fez o corte. Rolou. Rolou mal. Tinha a chance da batida. Preferiu fazer o toque para a chegada do atacante. Companheiro ali. Mas rolou mal. Rolou nos pés dos zagueiros. 77 minutos. Quaresma tomou. Olha a bola enfiada para a Telo. Se chegar antes, é perigo. O Noyer foi na bola e segurou firme. Deu uma hesitada ali, mas conseguiu se recuperar. O Noyer segurou firme. Olha a bola enfiada para a Lewandowski. Sai que é sua, Elton. Saiu com um karatê ali e mandou para frente. Herreira. 89 minutos. O Porto insiste. A bola enfiada para a Jackson. Pode ser o momento do gol. Olha a bola na área. Trava a zaga. Ah não, Jackson. Ah não, Jackson. Pega o escanteio, Jackson. Ainda dá para o Porto. Afasta, Dante. E agora vai apitar o árbitro. Por baixo ele tomou a bola. Ainda dá. Vamos que vamos. Olha a mim que foda para o Jackson. A chance do gol. Bateu, né? Defendeu. Perde a chance de fazer o gol para a Esma. Meu Deus, o Alexandre vai jogar. Vamos o Quinteiro. Joga a bola na área. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Olha o Casemiro. Bateu por cima do gol. Apito o árbitro. Final de jogo. O Porto perde a chance do empate no finalzinho do jogo. Pressionou ali, mas perdeu uma chance claríssima de empatar o jogo. Mas é isso aí, pessoal. O jogo termina em 1x0. O Bayern de Munique. O Bayern de Munique faz um grande resultado fora de casa. Então vamos depois aí. Na semana que vem tem o jogo da volta. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, peço aí que você deixe o seu like. É muito gratificante ter o seu like, ter o seu favorito. Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo ao canal O Tá Na Rede Futebol Clube. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço para você se inscrever também para contribuir aí no crescimento do canal. Beleza? Valeu, pessoal. Então agradeço demais a atenção de todos vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí